O que é o Black Tale? O que é o Black Tale? O que é o Black Tale? Estamos encalhados na caixa. Vamos sair? Isso vai levar muito tempo. Talvez podemos apenas puxá-la? Bem, vamos tentar. Prontos? Sim. Então puxá-la! Ah, porra! Você tem que pegar! O que? Amicia! Segui-nos! Vamos esperar para você no fundo. Vamos, vamos encontrar um caminho. Bem, espero que o Joseph possa encontrar um caminho para parar. E arranjar um caminho de volta para encontrar o barco. Estão aqui com muitos cadáveres ainda, como podem ver, por todo lado. Só vemos cadáveres por todo lado. Eles não merecem isso. É uma tragédia. Eu nunca pensei que... É muito tarde para isso. Mas esta isla... Hugo diz que vai fixar tudo isso. Então, vai. Como? A questão é onde? Temos que encontrar. O que com a sua mãe? Eu não me importo. Mas você tem que pegar um lado. Ela... É... Minha magistrada. Ué! Quanto é que é um caminho. Um caminho. Um caminho. Por aqui. 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 Aqui está o rio. Aqui estão eles. Vamos. Aqui está o rio. É ruim de cima. Isso é pior ainda. Essa rio é terrível. Nós precisamos levar Hugo para fora disso. Ei! Eles estão lá. Amicia! Começa! O que é isso? Não, não, não. O que é isso? É eles! Eles já estão aqui. Amicia! Eles estão lá, Amicia! jeez wow ok, a left for a washwheel Vamos lá! Estamos chegando! Ok! É o primeiro passo! Estamos envolvidos! Tem que haver um caminho! Esses crães? Sim! Se eles possam mover o rosto, então... E esse aqui é um pedaço! Nós devemos dar uma vez! Está funcionando! O haio está movendo! Sim! Isso pode permitir nos cruzar! Ah, ok! Isso não vai durar! Tem que haver um pedaço! Eu posso lidar com o crãe, enquanto você acertou o chão! Ok! Eu vou cruzar! Lucas, isso é para você! Ok! Você viu esse pedaço? O que eles estão capazes de agora? Eles caíram toda a cidade! Isso acontecerá novamente! Então, se nós continuamos ignorando os sentimentos Hugo... Ele não será suficiente! Alicia! O fogo está saindo! A luz da raiva é rápido! Não! 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 Ele não será suficiente! Estamos comprando! Há outra raiva! Eu acho que posso te ajudar! Sim! Não! 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 E o Hugo não acredita em você! Sim, eu entendo por que ele se senta assim. Estou lá! Tenha lá! Estou! Aqui eu estou! Sim! Próximo! Está chegando! Toda essa malha só para chegar a Marseille. É muito bom! Não é! E Hugo não acredita mais em isso. Sim, eu entendo por que ele está. Eu entendo por que ele se senta assim. Eu estou lá! Estou lá! Eu estou! Aqui eu estou! Sim! Próximo! Vamos continuar! Sim! Vamos lá, Hugo! Vamos lá, Hugo! Ele ainda está preocupado. Eu preciso ir para ele rapidamente. A sua mãe está lá. Ela perdeu, Lucas. E ele sabe o que. Bem, vamos voltar para a casa rapidamente. Vamos usar essa máquina de novo. Sim. Lucas, isso é para você. Perdi uns 10 minutos aqui neste puzzle estúpido, a sério. Você deveria me dizer o que está acontecendo. Quanto o que? Aquela isla. Eu conheço você. Eu te disse. Você tem que escolher uma parte. Agora, eu vou! Vamos, move-a! Lucas, o que eu faço? Vamos lá. Eu acho que não me deu tempo. O que é isso? O que é isso? Juntos! É o último ponto. Volver! Volver! Eles não gostam! O que foi isso? O que foi isso? Um mineral, apenas pegou um pouco no caminho. Bem, isso salvou a minha vida. Obrigado. Eu esperava que fosse um fogo, mas não isto. Preciso mais. Tenha um cuidado para isto. Ok, a minha chance vai te levar. Ok, parece que está indo todo o caminho. Espere, Lucas! Preciso seu tempo. As longas elas se acima aqui. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Levanta! Bem feito! Veja qualquer coisa que possa me dar a você. Isto vai fazer bem. Sim, bom derrubar! Bom derrubar! Ok, meu turno! Meu Deus! Você pode fazer, apenas continue correndo! Sim, eu só vou. Eu não vou. Sim, é o que estou esperando. Vamos, vamos! 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 Correndo! Não pense! Não pense! Não pense! Kes! Você corred muito rápido! Obrigado. Não há nada como... ...mortem sua... Estou caindo! Estou caindo! Estou caindo! Eu vou cuidar dela! Agora temos outro vento aqui! Eu lento ela, nós corremos! Ok! Estou caindo! Vamos! E aí, bora... Não, não vem? Vamos ver o que está dentro. Rápido, rápido. Deixa eu ver aqui se posso fazer alguma coisa. Ok, vamos trabalhar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Nós fizemos isso. Eu gostei da batalha, por favor. Obrigado. Obrigado. Me ajuda a construir velocidade. Acho que. Estamos próximos. Próximo. 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 Ô, Amicia. Não podem todos ser assim, Lodal. Não podemos levar a chance de ver se você está certo. E aí Como é que eu não vi isto? Mais 10 minutos perdidos Não vi simples tábuas Com interação Amicia! Eu estava com medo! Você me conhece? Vamos! Eu sempre me torno Eu lhe disse tanto. Mas ainda, é bom ver vocês dois segredos. Desculpe interromper, mas devemos seguir. E há uma cordeira nos bloqueando. Nós vamos cuidar disso. Ele controla a ferro. Nós não precisamos de ferro. Nós precisamos da cordeira. Não há nada na nossa parte. Isso é frosty. Ou algo. Talvez no outro lado. A balsa pode me levar lá. A balsa pode me levar lá. Lucas, esse é o seu trabalho. Naturalmente. Ok, ele vai para ali. Zara. Há uma passagem? Há uma caixa nos plancos aqui. Eu vou entrar. Cuidado. Cuidado. Oh, meu Deus. Você está bem? Eu... Eu estou bem. 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 Não. Vai estar bem. Por favor. Por favor. Por favor. Eu tenho que fazer isso. Jesus. Um corpo. Eu estou bem. Euетуia um corpo. Você conseguiu! Eu estou trazendo o ferro para você! Sim, por favor! Come back! On meu caminho! Isso deve ser horrível! Sim! Tudo bem. Prontos? Eu preciso... Tanto tempo. Diz-me quando você está pronto. Você pode... Desculpe, Amicia. Estou preocupada. Não se preocupe. Não é culpa sua. Você vai bem em Marseille, Hugo. Eu não quero ir para a ordem! Mestre Vaudin não era um bom homem, eu sei. Mas isso vai ser diferente. Sua isla, mãe! Não agora, Amicia. Tudo bem! Ok. De uma forma ou outra, essa cadeia tem que ir. Vê algo? Estou procurando! Tem que haver algo aqui. Aparentemente não, desta forma. Seguir a corrente... Não. Aria. É, aria. Ali! Ali! Aqui. Aqui. Eu vou matar você! Que isso! Amei! Não! Você está secau? Como diabos? Respira! Estou bem. Apenas se me derrubou. Como ela vai voltar? Certo. A cadeia foi e não tem os pontões. Eu vou trocar nas portas do caos. Lucas, você consegue fazer lá? Vou encontrar a forma. Tudo bem. Estou na minha via. Fique cuidado. Estes bem seguro. Sim, sim. Eu não me importo de que eu estou seguro. Isso é tudo sobre Hugo, mãe. Eu sei que você não confia em mim, mas ouvir ele. Calma. Focante. Agora, uma coisa bem secreta. Senhor, eu me importo dessa coisa? Mais uma outra peça. Calma. Você está preocupada. E você sabe por quê? A isla. Você vai saber mais tarde. Ficou focado. Oi? Aqui não estou a ver absolutamente nada. Estou a ver absolutamente nada. Eu subi aqui por alguma razão. Deve haver aqui qualquer coisa. Mas nada por enquanto. Pois é. Aqui. E não dá, ok, ta aqui qualquer coisa Também não há nada, por enquanto Bom, isso é um passo Lucas, onde você está? Mãe, não é Lucas ainda com você? Não, nós perdemos o que ele Como? O que ele está fazendo? Ah, eu deveria ser capaz de voltar agora Ok Vamos lá, você pode fazer isso É só uma outra caixa em seu lado Ah, ainda é muito alto Tchau 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 Sim! Briga! No caminho! Você está bem? Sim. Acho que meu sangue está frio. Mas obrigado por não me esquecer. Eles estavam do mesmo grupo como na arena, Amicia. O que aconteceu na arena? E quem é esse Arno? Ele é um grande problema que você tem agora. Devemos sair. Então, aqui é a famosa garota com a garota. Mas parece que você é bem versátil quando trata de matar meus homens. Vamos! Agora! Sim. Procure isso. Isso é ruim! O que está acontecendo? O que está acontecendo com eles? O que você fez com eles? Eu só me defendi! Amicia, vem nos acompanhar! Não! Alguém tem que esconder Joseph! Não se culpem! Não tem que esconder! Não se preocupe com mim! Não! Não! Eles estão indo! Estão indo! Estão indo! A esquerda! A esquerda! Estão indo! Você não vai, Arno! Estareia isso agora! Você não vai nos impedir! Quem é o próximo? Estão indo? Esses para eles! Estão indo. Aического? Não! Estou descarguendo! Onde está? Onde está chegando! Burna! Burna, diabos! Está levando muito tempo! Onde está? Sim! Alicia! Estou aqui agora! Certo, mãe! Vamos lá! Como você gostou disso? Muito! Onde está? Onde está? A espalda está enviando tudo que está errado! Sim, vem! Você vai conseguir o que você merece! Aqui vamos! Mais na direita! A espalda está enviando tudo que está errado! Você ainda não estávamos! Eu nunca me perguntar por isso! Eu não vou pedir que eu venci! Eu vou pedir que eu venci! Eu vou pedir que eles estão no BRIDA! Vamos ver eles no BRIDA! Dizem que eles estão no BRIDA! Dizem que eles estão em casa! Dizem que eles estão já mortos! Dizem que eles estão no BRIDA! Dizem que ele não estávamos! Você está no BRIDA! Sem poca! Eu vou pedir que eu venci abriaz! Você está no BRIDA! Tudo bem! Tudo bem! Isso foi impressionante, mas você deve se calmar um pouco. Estamos fora da gorge! A corrente está mais forte! Focante-se na barra e deixe-lhe para mim! Você está bem, senhora! A corrente foi feita para você! O que está acontecendo? O Josef morreu! O Josef morreu! O Josef morreu! O Josef morreu! Vem dentro! Eles nos roubam! Eu tenho que liberar o voo! Certo! Eles te mataram! Ou eles vão morrer antes! Vem dentro, senão você quiser lutar! Você vai ficar longe da minha família e vai voltar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ataque! Focas em torno! Vamos ver o resto depois! Você acha que você tem todos os direitos? Puxa! Puxa! Ela está em casa! Onde está o seu líder? Onde está essa arma? Vem frente comigo! Vem frente! Ataque! Não tem machetas! Toma! Usei a minha faca! Não tem machetas! Não tem machetas! Em caso! Vamos! Não tem machetas! Quem você acha que você é? Vem ver o que acontece! Eu vou te matar, tia hija! Não tem machetas! Gostaria de mim! Você está longe da minha família! Vem, venha de cobrir rápido! Atenção! 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 Ficou muito rápido! Ficou com a garota! Eu vou ter o resto depois! Você acha que você tem todos os rites? Ela! Ela! Ela está em casa! Onde está Orlita? Onde está Arno? Venha-me! Não! Vamos, gente! Ela é apenas uma garota! Sim! Vamos ver o que acontece! Ok... 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 Corta essas garotas! Não é tão fácil! Então, o que você vai fazer agora? Não! Eu estou aqui! Agora, mostre-me como você luta de um poderoso armado! Por que você não vai... Rá! Eu vim para você! Luz! Volve para as ruas! Olhe para você! Estou muito preparado! Você vai te matar! Eu vou te dar isso! Mas o que agora? Não! 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 Continua! Se você matou, seja pronto para ser matado! É apenas justo para você! Não! Descubra! Estreio de sanguí Não deixe ele se chegar a você! Certo! Você ainda pode fazer isso! Não! O caos! Sim! Encolando a vista! Não! Não! Vá para a Viaja! O que é a questão? Eu pensei que você queria morrer. É isso aí! Burra-se-se. É só como você. Eu vou te encontrar em qualquer lugar. Posso, agora... O que é que você quer fazer? Onde você está indo? Para cuidar da sua família e trazer-a fora. Não, pôr! Vamos fazer isso rápido, garota. Vá, eu não vou te machucar. Eu prometo. Preciso. Eu preciso ir para o pão antes dele. Prove-se rápido. Não deixe ele fazer algo agora. É impossível. Eu tenho você a última. Eu não tenho mais chatas. Não! Aí! Rápido! 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 Não, não, não! Rápido! Rápido! Eu... Eu... Pelo menos! Rápido! Pelo menos! Espere logo! Oh! Então ficamos jogando? Eu te dou um jogo! Seja onde você está, você é o próximo. Nós precisamos de ajuda-la. Não é o melhor. Se você quiser fazer o almoço, seja melhor do que isso. Cuco! Olha isso! Desenvolvimento! Calma! Você não vai morrer, vai? Não! Volte! Nós fizemos a primeira vez! O que você está fazendo? Vem, Sia! Vem! Sia, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu acho lógico. Ela acredita que ele precisa de chegar à ilha? Ele quer a ilha. Não quer ir para Marselha. Ela só pensa na ordem. E a mãe acaba de não fazer nada para proteger a própria filha. Como é que vamos sair para o mar? Só os dois de nós. Vamos encontrar a sua ilha. Da saga. Que é, no fundo, os dois juntos. Tentando chegar ao... Ao seu objetivo. E com isto acaba o capítulo 5. Vamos depois para o 6. Tudo para trás. Eu não sei como ir para o mar. A mãe e o Lucas. Oh... Eles... Tudo bem, Hugo. Eles são as mais inteligentes que eu conheço. É... 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 Nós precisamos fixe isso antes que ela se infecta, eu acho. Tem água lá? Sim. É... E pronto, pessoal. Então... Ficamos por aqui. Isto foi o capítulo 5. Depois vamos ter então o capítulo 6. O início. Tudo para trás. Finalmente os dois reunidos. Voltando à base então da... Da história principal. E de tudo o que foi o primeiro jogo. Portanto, a partir daqui eu acho que vamos jogar o verdadeiro... Black Tale. O Requiem. Portanto, pessoal. Obrigado. Subscrevam o canal. É mesmo muito importante. Eu agradeço a vossa ajuda, o vosso apoio. Da minha parte é tudo. Foi e tchau.